Bom, nesse vídeo é que a gente vai agora olhar exatamente o que é a variância. E, grosso modo, a variância que eu vou de uma variável x, que eu vou denotar para var, x é igual à seguinte expressão, o valor esperado, x menos o valor esperado, x ao quadrado. O que isso aqui significa é o seguinte, imagina que eu tenho uma variável x, que tem o valor esperado de x igual ao mi. Então, o mi é um número, é algum número qualquer ali. A variância do x vai ser igual, então, ao valor esperado da seguinte expressão, x menos esse valor mi, o que quer que ele seja, ao quadrado. Esse daqui é uma maneira de escrever a minha variância que vai ser útil para interpretar. o que ela significa, o que é o que a gente vai fazer nesse vídeo. Não é exatamente o jeito mais útil para fazer cálculos. Para fazer cálculos, a gente vai usar as seguintes expressões. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse parênteses, que tem o quadrado, aqui do x, menos o mi, e eu vou abrir esse quadrado. Isso aqui vai me dar, então, que a variância, x é igual ao valor esperado. x ao quadrado, menos 2 mi vezes x, mais mi ao quadrado. Agora, aqui a gente tem uma soma de três coisas do meu valor esperado. Eu posso quebrar essa soma em três valores esperados diferentes. Então, o valor esperado, x ao quadrado, mais o valor esperado, de menos 2 mi x, mais o valor esperado de mi ao quadrado. Esse primeiro valor esperado, eu vou deixar assim, do jeito que ele está, por enquanto. O valor esperado de x ao quadrado. Aqui eu tenho uma constante, menos 2 mi, vezes o x, eu posso passar a constante para fora, do valor esperado, pelo que a gente já viu. Então, aqui eu tenho menos 2 mi, vezes o valor esperado de x. E aqui eu tenho o valor esperado de uma constante. A ideia é que eu posso pensar em constantes como sendo variáveis relatórias, em que elas têm um determinado valor com uma chance de 100%. Mi ao quadrado seria uma variável relatória, que vale mi ao quadrado, com chance de 100%, e tem chance de zero de valer qualquer outra coisa. Então, o valor esperado de mi ao quadrado seria, então, mi ao quadrado, vezes 1. Ou seja, mi ao quadrado, vezes a probabilidade. Isso aí, mi ao quadrado. Então, a gente tem aqui, mais mi ao quadrado. E agora, aqui, o valor esperado do x é mi, por definição. Então, isso aqui vai me dar o valor esperado de x ao quadrado, menos 2, mi ao quadrado, mais mi ao quadrado. E esses caras cortam. E aqui, isso vai me dar e, x ao quadrado, menos mi ao quadrado. E agora, para deixar no jeito que normalmente vai aparecer, eu lembro de novo que o mi é só o valor esperado do x. Então, a variância do x é a diferença entre o valor esperado da variável, x ao quadrado, menos o quadrado do valor esperado de x. E essa aqui é a forma que vai ser útil para fazer cálculos. Então, vamos ver o que a variância está me dizendo aqui. Então, vamos ver primeiro essa ideia aqui. A variância é o valor esperado da seguinte expressão, x menos mi ao quadrado. x menos mi é exatamente o quanto eu errei na minha estimativa do valor esperado. Ou seja, eu vou chamar aqui de delta. Então, por exemplo, se esse delta é maior do que zero, significa que o meu x é maior do que o mi. Ou seja, eu vi a minha variável relatória acima do meu valor esperado. O quão acima vai ser exatamente o tamanho desse delta. Se eu ver um delta negativo, significa que o x é menor do que o mi. Então, eu vi a minha variável relatória abaixo do valor esperado dela. Quão abaixo vai depender de quão negativo o delta é. Com isso daqui em mente, a variância de x é o valor esperado do quadrado desse erro. E se eu considero o quadrado do erro é importante, exatamente porque aí os erros acima do valor esperado e os erros abaixo do valor esperado, eu não vou se cancelar. Se você, por exemplo, olhar o valor esperado desse erro de estimativa, você tem o valor esperado de x menos mi. E aí, usando a propriedade dos valores esperados, você tem o valor esperado de x mais o valor esperado de menos mi. Menos mi é uma constante, então, esse valor esperado é menos mi. E o valor esperado de x é mi, por definição. Isso aqui é mi menos mi, que é igual a zero. Então, aqui, se você só olhasse o valor esperado do erro, os erros acima e os erros abaixo vão se cancelar. Você poderia também olhar coisas como o valor esperado, o módulo desse erro, que teria uma outra coisa que é o desvio absoluto. Mas o que a gente vai usar a variância é principalmente porque ela tem propriedades algébricas úteis. Exatamente a mesma razão pela qual a gente usa o valor esperado ao invés de usar medianas e modas. O valor esperado tem propriedades algébricas úteis, que torna muito fácil você calcular o valor esperado. Da mesma forma, vai ser muito mais fácil você calcular o adiante do que, por exemplo, o desvio absoluto. Então, no final do vídeo anterior, eu comentei que você considerar também o quadrado aqui vai garantir que o peso daqueles eventos extremos que arrastam o seu valor esperado, como a gente viu no caso da loteria, esses caras vão entrar com um peso gigantesco quando a gente olhar a variância. Então, eles vão realmente te aparecer na sua medida de dispersão. Então, vamos olhar como ficaria a variância daquele problema lá da loteria, só que eu vou usar essa forma aqui, da variância para cá, porque vai ser muito mais fácil fazer o cálculo por aqui. Então, lembrando de novo, eu tinha lá um ganho que era essencialmente menos 1, com uma probabilidade que é aproximadamente 1, que seria 1 menos 1 sobre 50 milhões. E eu tenho um ganho de 50 milhões com probabilidade igual a 1 sobre 50 milhões. Então, o valor esperado do G que a gente tinha tirado era menos 1 vezes 1 mais 50 milhões sobre 50 milhões que dá igual a zero. Nesse cara cancela, dá 1 que 1 menos 1, 0. Agora, se eu olhar o valor esperado do quadrado do G que vai me dar 1 vezes 1, mais agora o quadrado de 50 milhões vezes a probabilidade de ser esse cara também, dividido por 50 milhões. Então, aqui só cancela 1. Nesse caso, sobra ainda 50 milhões. Então, você tem uma variância do ganho que vai ser igual a 50 milhões. Se eu fosse comparar agora com aquele outro jogo lá, que é o jogo da moeda, que eu tenho uma chance de 50% de ganhar 1, 50% de perder 1. Você vai ter um ganho que é 1 com probabilidade 1,5 menos 1 com probabilidade 1,5 também. Aqui o valor esperado do ganho daria menos 1 vezes 1,5 mais 1 vezes 1,5 que é zero. E o valor esperado do quadrado do ganho vai dar 1. Aqui eu ter 1 ao quadrado vezes 1,5 mais menos 1 ao quadrado que é 1 vezes 1,5 e os dois juntos. Então, 1. Ou seja, o g ao quadrado é sempre 1 independente de qual seja o valor do g. Ele é basicamente uma constante. Então, a variância do g vai ser igual a 1. Ou seja, essa ideia da variância está captando essa ideia de que eu tenho flutuações muito maiores no programa da loteria do que eu tenho no programa da moeda. No próximo vídeo, agora a gente vai ver também que a variância tem propriedades algébricas parecidas com as propriedades que a gente viu no valor esperado e que vão permitir a gente calcular a variância de um jeito mais simples. E a única coisa que vai ter aqui é que a gente vai prestar atenção se as variáveis delatórias em questão são independentes ou não. E o que isso daí significaria. Obrigado.